Policiais da DHPP prenderam uma mulher que mandou matar o marido para ficar com o seguro. O crime aconteceu em 2010. Voltamos a falar com o Francesco Ligomes. Francesco Ligomes, onde é que a Luciene Dias da Costa estava durante todo esse tempo. Vamos ver o Francesco Ligomes. Olá, bom dia, bom dia a todos. Realmente, vamos falar agora a respeito deste caso. Estou ao vivo na Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa. Quem vai trazer mais informações a respeito desta ação da DHPP é o doutor Marcel Gomes, que esteve pessoalmente nesta ocorrência. Doutor, mais uma ação da DHPP de extrema importância. Então, tendo esta mulher que já estava há um ano e nove meses foragida. Como que a polícia chegou até ela? Bom dia a todos. Bom dia, Divaldo. Na data de ontem, a Delegacia de Homicídios já vinha trabalhando há algum tempo nesse caso, nessa suspeita, nessa condenada, que já estava foragida há cerca de dois anos. Lembrando que foi um fato que aconteceu no ano de 2010, aqui na capital, gerando bastante repercussão, pelo fato de que, inicialmente, era uma investigação tratada como um latrocínio, um roubo seguido de morte, onde teriam levado a moto da vítima, da vítima Arley. Porém, durante as investigações, foi verificado que essa motocicleta, na verdade, era apenas um álibi para querer encobrir um crime de homicídio praticado mediante pago promessa de recompensa, onde, justamente, a esposa da vítima, no caso, a dona Luciene, havia encomendado a morte do marido para poder ficar com o prêmio do seguro de vida que o mesmo tinha feito. Então, no decorrer das investigações, restou isso comprovado. A suspeita foi levada, na época, ao tribunal do júri, o júri terminou condenando, numa segunda hipótese, porque, na primeira hipótese, ela restou absolvida, mas, diante da continuidade das investigações, ficou comprovado que, de fato, a mesma havia encomendado a morte do marido. Houve uma redesignação de novo júri, e, nesse novo júri, ela foi condenada a mais de 15 anos de prisão, justamente por homicídio qualificado. Na época, o seu advogado recorreu da determinação do júri, e, diante desse recurso, a pena ficou suspensa, e o Tribunal de Justiça decidiu, posteriormente, no ano de 2020, que a pena deveria ser aquela, então, mandou executar a pena, e foi expedido o mandado de prisão, coincidentemente, no dia 13 de março de 2020, justamente o dia do aniversário da Luciane. Então, nós, na data de ontem, já tínhamos algumas informações que ela poderia estar residindo na região do bairro Novo Colorado, e dirigimos com algumas equipes por ali, montamos algumas vigilâncias pelo local, até que obtivemos aí o contato visual, constatando qual era a residência da mesma, e, imediatamente, foi realizada a sua prisão. Está certo, em nome do delegado, doutor Marcel Gomes, parabéns a todos os policiais envolvidos nesta ação, e, é claro, esta mulher agora fica à disposição das autoridades para as devidas providências que o caso requer. Com você no estúdio. Obrigado, obrigado. Parabéns, doutor, parabéns. Parabéns por essa persistência, perseverança, botando vagabundo na cadeia. Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco.